Desde que foi aberta aos turistas e se tornou popular por sua beleza e características únicas, a caverna Sandoong no Vietnã é palco de relatos inquietantes que começaram a surgir em cerca de seres meio vislumbrados nas sombras. Embora a maioria dos avistamentos seja esporádica, e pouco mais do que boca a boca, ou rumores de segunda mão, um vídeo surgiu em 2015. Tudo começou quando um visitante tirou uma foto de uma criatura que a descreveu como demoníaca, tinha um corpo humano e um rosto mais parecido com um dragão ou lagarto. Relatos como este fazem parte da história desta caverna e de outras, mas essa incrível caverna tem particularidades que eu vou te mostrar neste vídeo. Essa caverna é a maior de todo o planeta. E boa parte dela parece ser impossível para os exploradores chegarem. Apesar disso, em 2013, parte dela foi aberta aos visitantes. O que aumentou os relatos de aparecimentos de criaturas misteriosas. A caverna Reng San Doong foi encontrada em meados de 1990 por um local chamado Ho Kahn, que procurava um lugar para se proteger da chuva e encontrou a caverna escondida na montanha obscurecida pela mata. Kahn descreve ter ouvido um assobio do vento enquanto caminhava, e o seguiu, ao se aproximar, encontrou a entrada íngreme da caverna. Naquele momento não pôde explorar por achar arriscado. Receoso, continuou sua caminhada e, ao retornar para casa, esqueceu a localização exata da abertura. Em 1994, membros da British Cave Research Association exploravam as cavernas fluviais que ficam na região de San Doong. Um fato intrigava os pesquisadores, um grande rio que passava por uma delas, desaparecia no subsolo e reaparecia na outra. No meio havia uma lacuna de vários quilômetros, o que levou a equipe a acreditar que existia uma terceira caverna de tamanho significativo no meio. Quando exploravam a área nos anos 2000, eles ouviram o relato de Ho Kahn e fizeram diversas expedições pela mata com ele em busca da caverna, mas sem sucesso. O local misterioso parecia fadado a nunca ser encontrado. Em 2008, enquanto caminhava pelo interior do parque, Ho Kahn encontrou a abertura novamente e, desta vez, anotou o caminho para se chegar lá. Em 2009, ele liderou o casal Limbert e uma equipe de profissionais de volta à caverna, cujo nome em vietnamita significa, rio da montanha. 20 anos depois descobriram ser a maior câmara subterrânea do mundo. Foram muitos anos até que Sandoong fosse oficialmente dada como descoberta. Pesquisadores dizem que não é apenas uma caverna qualquer, é um mundo subterrâneo. Na caverna há um rio, não é um lago ou riacho, é literalmente um rio que passa pela caverna, e todo um ecossistema em crescimento de uma antiga floresta. E é tão profundo que parece uma entrada para uma outra realidade. De acordo com os moradores da área, o que é mais notável na caverna Sandoong são as estranhas criaturas que se acredita que habita nela. Eles descrevem ter visto seres humanoides do tipo reptiliano emergindo da caverna, e acreditam que eles vivem nas profundezas. Seria essa uma entrada para o contato com seres do interior da Terra? Embora pareça incrível demais para ser verdade, existem relatos de soldados na guerra do Vietnã na década de 70, que viram lagartos eretos habitando cavernas. E esses relatos de reptilianos, ou serpentes subterrâneas, podem ser encontrados no mundo todo. O conceito de uma raça monstruosa vivendo na escuridão subterrânea sob nós não é novidade. No mundo ocidental e na mitologia cristã, existe o conceito de inferno e os demônios que ali atormentam. Mesmo no mito bíblico da criação, Satanás é retratado como uma cobra que anda como um homem. O Japão tem representações do Kappa semelhante a uma tartaruga. Até mesmo obras de arte com as cortes do inferno no shintoísmo mostram criaturas reptilianas. Eu posso acreditar que há algum tipo de criatura por aí que poderia ser responsável por esses avistamentos. As conexões estão aí de que alguma versão delas existiu no passado e foi suficiente para encher nossos ancestrais de terror instintivo. Tente não se lembrar de nada disso na próxima vez que for mergulhar em cavernas. E você, acredita que criaturas misteriosas possam viver no subterrâneo? Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações.